A CERIMÔNIA A CERIMÔNIA e isso acontece, mas o movimento é o tempo que falam e isso é o homem porque incidentes ou violência, assaltos acontecem e isso não acontece o número de uma casa então, não é preocupação e isso não é liberdade e segurança e isso é o Comandante Geral Pentele na declaração do segundo Comandante Geral colhe abertamente para o público que garantem segurança 24 horas para o cidadão e o movimento 24 horas mas isso não acontece antes de nós, ministro de defesa no interior interino, Filomeno Paixão nos preocupa o crime no mesmo que acontece no comandante Geral Pentele comissário Faustino da Costa atualmente a atual movimentação durante a hora de garantir segurança na comunidade de Sira Napoleão Xavier Zuviel da Costa da Zémen 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 e aí